Qual timbro utilizar nos hinos da harpa? É o seguinte, não tem regra, mas eu particularmente gosto de utilizar piano e órgão quando tem abertura numa musiquinha mais animada. Se liga só na prática como que fica top. Os guerreiros se levantaram para a grande luta, é Jesus do Capitão que a quantos levará. A belícia, os remidos, marcha em todo lugar.